Da infância difícil para o topo do mundo, preconceito racial sofrido depois da eliminação da Olimpíada para a idolatria. Na minha segunda luta eu estava perdendo a competição e se eu perdesse aquela luta, eu estava fora do campeonato mundial e eu tinha 15 segundos para poder virar luta. Eu olhei para o Maracanãzinho, a arquibancada inteira levantou, começou a gritar meu nome para eu ir para cima desesperado e a única coisa que eu pensei é que eu não podia decepcionar toda aquela torcida. Então eu fui para cima, fiz o que eu pude, consegui virar luta e seguir até o final da competição e dar alegria para a torcida brasileira. A vida de Rafaela nunca foi fácil, mas sua garra e vontade de vencer foram sempre maiores que qualquer desafio. Dentro de casa, no Mundial do Rio de Janeiro, ela se consagrou como a melhor judoca do mundo na sua categoria. Viveu um ano de destaque, mas já é hora de defender seu título. Agora ela terá a chance de aumentar seu feito e se mortalizar de vez na história do judô. Rafaela poderá se consagrar pela segunda vez como a melhor judoca do mundo, se igualar a João Derli, um único bicampeã mundial brasileiro. Parece que dar golpes no destino e tirar os obstáculos à frente, seja na vida ou no tatame, é cada vez mais a especialidade dela. A expectativa é sempre a melhor, sempre com pensamento positivo e em busca do resultado que o objetivo é obter, o resultado que eu tive em 2013. Se ela foi, é porque ela tem qualidade, é porque ela tem potencial para repetir o feito esse ano. Ela é durona, determinada, daquelas que desafiam o adversário. Mas tem um lado da Rafaela que pouca gente conhece, a brincalhona, que adora pregar peças nos companheiros de equipe. Principalmente na companheira de quarto, Maria Suellen. Apresento a vocês a nova repórter do esporte interativo, Rafaela Silva. Suelen, qual a sua expectativa para o campeonato mundial? Você aparece me entrevistando assim, velho? Você quer que eu responda? Nossa, você está gravando isso. Qual a sua expectativa para o campeonato mundial? Minha expectativa é te superar, é ser campeã. Então a briga vai ser dura, porque minha expectativa também é essa. Não, eu vou ser campeã e você vai continuar sendo campeã. Depois o ano que vem a gente é bi. Não, não, vou chegar um pouquinho na frente esse ano. A gente é parceira de quarto mesmo. Então que venham duas medalhas de ouro. É isso aí.